Ae, 7 e 2 do Manuel, pega a visão, levou hein E o que? Pega a visão, sim, sim Ae, 7 e 2 do Manuel, pega a visão, levou, levou, levou Nós nunca velho, mas tá com cabelo branco E com louvinha, conta só metano Olha o menor, o modelo praiano Saquei uma na bilhinha, por essa ninguém esperava Essa eu paguei a bim, sabe que é um trafoca E se não me liga, que eu não vou tá na quebrada Mostraria na verdade, levou, levou, levou Nós nunca velho, mas tá com cabelo branco E com louvinha, conta só metano Olha o menor, o modelo praiano